Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que constituição do devedor assistido pela Defensoria Pública em fiel depositário exige intimação pessoal. Ao discutir a validade de intimação dirigida à Defensoria Pública com o objetivo de constituir o devedor assistido como depositário do bem, o colegiado, por maioria de votos, chegou ao entendimento de que é imprescindível a intimação pessoal do devedor assistido pela Defensoria Pública para sua constituição como depositário fiel do imóvel penhorado por termo nos autos. O recurso especial analisado pelos ministros envolve uma cobrança de despesas de condomínio e foi interposto contra o acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu não ser necessária a intimação pessoal do devedor quando houver procurador no processo, mesmo que seja defensor dativo, como é chamado o advogado nomeado pelo juiz, para defender o réu gratuitamente. Em sua defesa, o recorrente sustentou no STJ ser necessária a intimação pessoal, já que ele é assistido pela Defensoria Pública e seus membros não se enquadram no conceito de advogado para fins previstos no Código de Processo Civil de 1973. A quarta turma, por maioria, deu provimento ao recurso especial. No voto que prevaleceu no colegiado, a ministra Isabel Galotti afirmou que é preciso levar em conta a distinção entre o defensor constituído pela parte e o defensor público, que atua por obrigação legal, sem escolha e sem uma relação prévia de confiança. A ministra apontou que, embora o CPC de 1973 não previse de forma expressa a necessidade de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, o CPC de 2015 foi explícito em diversos artigos a respeito dessa obrigatoriedade.